Olá meninas, tudo bom? Meninas, meninas, meninas. O tutorial de hoje está o supra sumo das blogueiras, porque esse chapéuzinho é o último grito da moda. Todas as blogueiras usando, isso aqui é inspirado naquela marca famosa, tá gente? Vocês sabem qual é. Eu usei aqui fio cápio, lembrando que eu tenho cupom de desconto, viu? Lá no site da Fios Pinguim, vou deixar aqui na tela e aí na descrição, e um novelo basta, tá gente? Fiz ele aqui bem com algumas dicas aí de ajuste pra você, bem facinho, bem detalhado pra que você consiga adaptar aí pro seu tamanho. Eu tenho cabeção, então talvez você tenha que fazer um pouco menor que o meu, mas aí dou todas as dicas de ajuste aí ao longo do tutorial. Eu usei um novelo de fio cápio, gente, e sobra bastante, viu? Do novelo, então dá pra você fazer um aí tranquilamente. E usei a agulha 3mm pra poder ele ficar nessa estruturazinha aqui, ó, porque ele fica super levinho, mas ao mesmo tempo ele fica estruturado. Fio cápio, gente, é um fio estilo fital. Ele vem assim, ó, e ele vem 100g no novelo. Ele é 73% poliéster e 27% viscose. O tex dele é 500, e essa cor aqui é a 9712. Já tô doida pra ver a versão de vocês, tá bom, gente? Espero que gostem, ou... Eita! Espero que gostem. Não vou cortar essa parte porque eu gostei muito, como eu falei com vocês, o último grito da moda. Ah! Espero que gostem e roda o tutorial. Olá, gente, pra começar aqui o trabalho... Começou a passar uma moto aí. A gente vai começar com o círculo mágico. Você pode fazer o círculo mágico aí da maneira que você preferir. Vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço. Eu deixo uma boa sobrinha aqui pra depois a gente arrematar esse fio. Aí eu vou fazer como se fosse uma correntiona, uma correntinha zona bem grandona, folgada, ó. Eu laço o fio aqui, ó. Aí eu já crio aqui esse elo pra fazer o círculo mágico, ó. Puxo esse fio pra cá, tá? Escapou aqui. Pego essa sobrinha do fio aqui, passo pra cá, ó. E aqui eu já vou fazer meu primeiro ponto baixo, tá? Fiz um ponto baixo e aqui a gente já tem o nosso círculo mágico pronto. Vou fazer uma correntinha. Essa correntinha aqui, gente, você cuida de não fazer muito apertada, tá? Uma correntinha aqui, tá? Ok? E aí você laça seu fio aqui. Aqui agora você vai trabalhar mais 13 pontos altos aqui dentro desse círculo, contando com esse aqui, como se fosse o 14, certo? Então aqui, ó. Conta esse aqui como o primeiro, né? Aí eu faço aqui, ó. Um. Dois. Pra quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de trabalhar com ponto alto alongado, mas aqui no caso eu vou trabalhar com ponto alto, tá? Ó, aqui contando com aquele primeiro que a gente fez, que é o ponto alto falso, né? Ponto baixo com a correntinha, tem uma, duas, três, quatro. Fazer mais uma vez devagarinho. Cinco. E aqui, gente, eu vou fazer dentro desse círculo mágico os 14 pontos, tá? Esse primeiro aqui, mais 13, totalizando os 14. Terminei aqui meus 14 pontos, ó, gente. Vai ficar assim. E aqui agora você vai vir aqui, ó, lá naquela, naquele fiozinho que a gente deixou pra arrematar. E vai puxar. Cuidado pra não puxar com muita força. Esse é um fio, é, mais fininho, ó. E se você puxar com muita força, corre o risco dele rasgar, tá? Mas ele é bem resistente depois que a gente arremata ele, tá bom? Ó, puxei aqui. Fechei o círculo mágico, que agora eu vou ensinar um truquinho pra vocês. É que eu já ensinei aqui até em outros vídeos, mas aqui no circular. Mesma coisinha pra gente não deixar cicatriz com ponto alto. Aqui tá aquele ponto que a gente subiu, ó, o ponto baixo, mais uma correntinha. Você vai deixar aqui uma sobrinha de fio. E você vai vir aqui, ó, na cabecinha do próximo ponto alto, ó. Próximo ponto alto de verdade. Sem ciência aqui, introduzir a agulha por trás. Puxei minha laçadinha, ó. Puxei minha laçadinha aqui. Agora eu vou dar uma ajustada aqui no trabalho. Opa! Uma ajustada aqui, ó. Fiquei com a minha laçadinha normal aqui, ó. E aqui agora eu vou fazer o ponto baixo aqui dentro. Ajustei aqui, ó, ponto baixo. Fiz meu ponto baixo. Faço uma correntinha, cuidado pra não fazer muita apertada. E aqui vai ser nosso primeiro ponto. Todo início e final de carreira vai ser desse jeito aqui, viu? Com esse acabamento. Caso você tenha dúvida aí, olha o vídeo aí do... Como não deixar cicatriz, ponto alto falso. Ou então você volta aí o vídeo, beleza? Lacei aqui o fio. Aqui dentro desse mesmo ponto que eu fiz. Vou fazer outro ponto alto. Então, gente, essa carreira aqui todinha vai ser dessa maneira, ó. De duplinhas de pontos altos. Vou fazer dois pontos na mesma carreira de base, ó. Tá vendo, ó? Aqui eu fiz dois, aquele primeiro. Fiz mais um, ó. E aqui mais dois. E então... Pra gente poder aumentar nosso trabalho circular. Ok? Então, ó. Vou fazer em toda a volta da carreira. E totalizando aqui, como eu tinha 14 pontos lá na carreira anterior. Eu vou finalizar essa daqui com 28, certo? Ó. Sempre fazendo, fazendo dois pontos na carreira de base. Então, essa carreira vai ser toda de aumentos. Gente, chegando no final, ó. É... Você não esquece daquele ponto aqui que a gente... Que a gente pulou, não. Ó, você vai fazer dois aqui também, ó. Tá? Faz o primeiro. E faz o segundo. É que você vai totalizar... É... 14 conjuntinhos, né? 14 conjuntinhos de dois pontos altos. Totalizando os 28. E aí, gente. Eu só contei até aqui. Depois, se você quiser continuar contando ponto, você continua. Eu não vou continuar, tá? Então, pra finalizar aqui, a gente faz do mesmo jeito, ó. Vou repetir mais uma vez. Eu nem ia repetir. Mas eu vou repetir mais uma vez aqui no final de carreira. Eu puxei a laçada. Eu não pego aqui, ó. Aqui é até aquele ponto que a gente fez, ó. O ponto baixo. Mas a correntinha. Eu venho no meu primeiro ponto alto mesmo. Puxei meu fio aqui, ó. Ajustei. Ajustei aqui o fio. Fiz o ponto baixo. Fiz a correntinha. Cuidado pra não fazer muita apertada. E aqui, eu já vou fazer o próximo aumento, ó. No mesmo ponto da carreira de base. Vou fazer um. E aqui, agora, a gente vai alternar o seguinte. A gente vai ter um aumento, um ponto normal. Um aumento, um ponto normal. Um aumento, né? Que é esse daqui. Um ponto normal, ó. Que é sem aumento. E aí, no próximo, eu já faço aumento de novo. Ó. Entenderam aí o esquema? Então, ó. Aqui, fiz aumento. Aqui, fiz o normal. Aqui, fiz aumento. O próximo, então. Sem aumento. Opa, escapou aqui. Então, o próximo, eu faço um aumento, certo? Então, essa vai ser toda a repetição da carreira. Toda a carreira vai ser dessa maneira aqui. A gente deu a volta todinha. E aqui, a gente restou nosso último ponto. Como aqui, eu tenho um aumento. Aqui em cima desse, eu vou fazer só um ponto normal. Aí, já vou fazer o truquinho aqui da subida de carreira e iniciar a próxima carreira. Início aqui da próxima carreira. Ó, gente. Já comecei com um ponto baixo. A correntinha. Lacei meu fio. Aqui, no mesmo ponto, eu vou fazer um outro ponto. Só que agora aqui, a gente vai aumentando o intervalo. Perdão, gente. Aí, pela minha vizinha. Aqui, a hora que eu tenho pra gravar é a hora, normalmente, que tem mais movimento no condomínio. Ó, aqui eu já iniciei, ó, fazendo um ponto baixo com a correntinha. Fiz o meu outro ponto alto. E aqui, agora a gente vai aumentar o intervalo entre os aumentos. Ó, aqui eu comecei com aumento. Então, aqui se eu tinha só um aumento, um ponto entre os intervalos de aumento, aqui eu vou fazer um ponto normal. No próximo, eu faço um ponto normal sem... Opa, deu escapada aqui da agulha. Normal sem aumento. Ó, vocês entenderem aí, ó. E aqui, eu já faço aumento, tá? Um e dois pontos da mesma carreira de base. Certo? Opa, eita, tá que tá escapando hoje, gente. Acho que é porque eu tô usando uma agulha mais fina do que eu... Do que eu deveria usar, porque eu queria que esse chapéu ficasse mais estruturadinho. Ó, vou aqui pro próximo, faço um ponto sem aumento. O próximo, um ponto sem aumento. E aqui, eu já faço aumento. Então, o intervalo entre os aumentos aqui, serão de dois pontos sem aumento, certo? E essa vai ser toda a repetição da carreira, ó. Um aumento, um, dois pontos sem aumento. Ó, um ponto pra cada um da carreira de base. Um aumento, um, dois pontos sem aumento, um aumento. E agora, eu vou fazer um, dois. E essa vai ser toda a repetição da carreira, certo? E aqui, ficou dessa maneirinha aqui, ó. E aí, aqui, ó. Aqui, eu acabei de fazer um aumento. E aqui, só vai ter espaço pra mais um ponto. Não tem problema. Você termina a carreira da maneira que for compatível aí com a volta. Faz o truque, sobe pra próxima. Próxima carreira, gente, ó. Vai ser a mesma coisa que a gente vai fazendo. A gente vai aumentando o intervalo. Aqui, eu comecei com aumento. Fiz um, dois, três pontos. Pra um, cada um na carreira de base sem aumentos. E aqui, agora, eu fiz um aumento. Então, eu vou fazer mais três, um aumento, vai, entenderam? E aí, você vai fazer dessa maneira. Aumentando o intervalo entre os aumentos. Até atingir o tamanho que você precisa, certo? Então, nessa daqui, eu fiz um pra um, né? Aqui, eu fiz, eu fiz os 14. Aqui, eu fiz todos aumentos. Aqui, o intervalo foi de um ponto, né? Aqui, tu aumentou pra dois. Aqui, aumentou pra três. E assim, sucessivamente. Gente, isso aqui é uma base redonda aí de crochê. Pra você fazer qualquer peça de ponto alto, certo? E aí, agora, vai ser só essa repetição. Gente, vamos lá pra uma parte muito importante. Qual o tamanho, até que tamanho eu vou fazer o meu chapéu. Vou dar explicação aqui até pra facilitar se você estiver fazendo com outro fio. E também, caso você tenha um problema aqui que eu tive, que eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou resolver, tá? Então, você vai medir a circunferência da sua cabeça na altura da testa, que é a parte que a gente tem mais protuberante. Pelo menos, a minha é. E a minha deu 59 centímetros. Sim, eu sei, um cabeção. E aí, agora aqui, minha gente, fórmula matemática, pi, enfim. Você lembra que você estude na escola? Pois é. Você vai precisar dele aqui. Não vou explicar porquê, mas você vai dividir esse número aqui dessa circunferência, da cabeça na altura da testa, por 3,14, que é o pi. O meu, gente, deu 18,78 centímetros. Então, eu tava pensando em fazer uma 18,5 ou próximo aí de 19, certo? Só que eu encontrei aqui o seguinte problema. Aqui, ó, na 1... Deixa eu tirar essa caneta pra não borrar meu crochê. 1, 2, 3, 4. Na quinta carreira, vamos supor que eu parasse aqui na quinta carreira, certo? Essa medida bem aqui que você vai medir, ó, que eu preciso que tenha 18 centímetros. Na minha, se eu parasse na quinta carreira, deu 17, então ia ficar apertado. Aí, eu fiz mais uma carreira, né? A sexta. E aí, se eu fizer a sexta carreira do jeito que eu tô dizendo pra vocês com esses aumentos, aí eu já vou ter 20 centímetros. E aí, vai passar muito do tamanho que eu preciso e vai ficar desajustado esse chapéu. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui, essa sexta carreira, eu tava fazendo os aumentos já de 4 em 4 pontos. O que é que eu vou fazer? Eu vou desmanchar e eu vou aumentar o intervalo entre os aumentos. Porque eu vou precisar aumentar um pouco ainda, né? Pra minha cabeça caber direitinho, mas não muito. Então, em vez de eu fazer o intervalo entre os aumentos, ó, aqui eu fiz, é, de, aqui eu tinha parado nessa anterior de 4 em 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu era de 5 em 5, certo? Só, não, aqui era de 3 em 3. Então, aqui era de 4 em 4, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar o intervalo dos aumentos, porque eu vou aumentar, mas não vou aumentar tanto, certo? Então, aqui eu fiz esse aumento. Fiz 1, 2, 3, 4, 5. E aí, eu vou fazer 5, né? 6, 7 e 8 pontos sem aumento. E agora aqui, assim, eu faço aumento. E aí, gente, eu vou testar isso aqui até eu atingir mais ou menos o tamanho que eu preciso. Pode ser que depois eu tenha que desmanchar e diminuir o intervalo entre os aumentos ou aumentar. Isso aqui vai muito de experimento, viu? É, porque cada fio aí você vai ter, e cada medida, né? Como a gente tá fazendo sob medida, você vai ter que dar uma solução diferente. Aí, eu digo pra vocês se esse meu teste aqui deu certo. Se não, eu digo pra vocês quantos pontos aqui eu tenho. E depois você anota essa quantidade de pontos aqui que você deixou de intervalo entre os aumentos, que a gente vai precisar depois lá na frente, certo? A gente vai começar a encubucar aqui, ó, tá? Porque aí você tá diminuindo o intervalo entre os aumentos, aqui você já não tá fazendo mais uma peça circular, tá? Você tá dando uma encubucadinha aqui, exatamente pra poder fazer esse ajuste aí que a gente precisa. E também começar a tomar o formato de chapéu. Vou mostrar aqui pra vocês, é, como é que tá ficando. E aí, eu gosto de mostrar pra vocês quando dá errado, e as experimentações pra dar certo, pra você também conseguir resolver do lado daí, ó. Aqui, ó, já tá, já deu uma boa diminuída. Como esse trabalho tá encubucando, você vai medir ele encubucando, ó. Ó, aqui já deu o, já diminuiu, ó. Já deu mais ou menos os 19 centímetros do que eu preciso. Só que eu acho que isso aqui ainda vai ficar um pouco folgado na minha cabeça. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou desmanchar, e ao invés do intervalo aqui de aumento de 8 em 8, eu vou botar de 9 em 9. Porque aí, eu acho que já vai ficar um ajuste legal na, pelo menos na minha cabeça, né? E aí, vai dar as diminuições que eu, ou... Os aumentos que eu preciso, sem ficar muito apertado. Que se eu parar nessa carreira anterior, como eu disse pra vocês, vai ficar apertado. E se eu fizer dessa maneira, vai ficar folgado, certo? E aí, gente, crochê e experimentação, certo? Então, aqui, eu vou fazer agora os meus aumentos aqui de 9 em 9 em um intervalo, certo? Que aí, eu aumentei, mas não aumentei tanto. Esse momento que, às vezes, eu fico me sentindo muito genial. Ó, gente, deu certo, ó. Pegando aqui, ó. A fita ficou aí com... Eu precisava de 18.8, ó. Quase 19, ó. Deu certinho o tamanho que eu precisava. Aí, gente, o crochê tem desses truques. Aí, você ajusta pra qual o tamanho aí que você precisa, tá? Então, recapitulando aqui, como foi que eu fiz. Aqui, a gente fez os 14. Aqui, a gente fez aumentos em todos. Aqui, a gente fez um aumento, um ponto. Aqui, a gente fez... É... Um aumento e dois pontos aqui, certo? E aí, o intervalo de dois pontos. Aí, aqui, a gente chegou nessa carreira aqui, que a gente fez o intervalo de três aumentos. E a gente chegou aqui nessa última, onde a gente... Se a gente ficasse seguindo esse tamanho, a gente ia ficar... Eu ia... Pelo menos pra mim, ia ficar muito grande com o fio que eu tô utilizando, certo? Aí, a gente fez esse truquinho aí. E aí, crochê, como eu digo pra vocês, é experimentação. A gente vai fazer só uma carreira já encubucando o chapéu, seguindo a mesma quantidade de pontos, ó. Fiz o primeiro ponto baixo, aquela correntinha que a gente faz maroto. E aqui, eu não faço aumento, ó. E durante toda a carreira, eu vou só repetir a mesma quantidade de pontos que tem. Fazendo um ponto pra cada um na carreira de base. E agora sim, o chapéu vai começar a tomar forma, a encubucar de vez, certo? Se esse verbo existe, encubucar, tá? Então, a volta todinha desse jeito. E você fecha a carreira do mesmo jeitinho lá que a gente já aprendeu o truquinho, ok? E aí, você fecha a carreira do mesmo. E aí, você fecha a carreira do mesmo.